E o estado de Goiás conta agora com duas salas lilás para atender mulheres vítimas de violência. Agora a população de Aparecida de Goiânia também conta com atendimento especializado para atender mulheres e crianças vítimas de violência. É que a primeira sala lilás no município foi inaugurada nesta sexta-feira na primeira coordenação regional de polícia técnico-científica. O local é equipado para fazer exames periciais e possui uma equipe multidisciplinar que vai ajudar as vítimas a se sentir mais à vontade para falar sobre a violência sofrida. O que acontece é que essas mulheres geralmente estão agredidas pela figura masculina. Então chegar aqui e ser submetida a um exame que acaba invadindo a intimidade da mulher, se esse exame for realizado por um homem, pode ser que a mulher se sinta mais uma vez agredida. Então o nosso objetivo é estar com a figura feminina, estar do lado dessa pessoa que sofreu a vítima, se colocar no lugar para oferecer o tratamento mais humanizado possível. Nesse momento fragilizado de um estupro, a mulher pode não se sentir à vontade para procurar a polícia, um ambiente pesado, um ambiente policial, mas aí a gente procura fazer de uma forma, é o que está acontecendo com essas salas, para que seja um ambiente acolhedor e que ela se sinta confortável. O governador Ronaldo Caiado também entregou 200 pistolas para a Polícia Técnico-Científica. Como polícia, ela tem que estar em condições também de se proteger. Ela é vítima muitas vezes de ataques que pode sofrer. Como tal, é o que eu disse, seria o mesmo que eu como cirurgião não tivesse o bisturi, é o mesmo que o policial não tivesse a arma também para se proteger. A função dele é essa. A função dele é o mesmo que eu soube, é o mesmo que eu soube, é o mesmo que eu soube.